Boa tarde a você que acompanha o portal SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. É, não é só matérias que a gente faz também. A gente conversa com os munícipes de Santa Bárbara do Oeste. Alguns precisam de empregos, outros precisam de moradia, outros precisam de ajuda. Boa tarde, Claudinei. Há quanto tempo você está parado? Faz dois anos. Dois anos. E hoje, qual que é a sua situação no dia de hoje? Estou parado, estou em situação de ruim. Ruim? De rua. De rua? E você tem moradia hoje? Hoje não. Hoje não? E quantos anos você tem? Vou dizer 54 agora, deve 5 de novembro. 54 anos, né? 5 de novembro. E há quanto tempo você mora em Santa Bárbara do Oeste? Ah, há quase 39 anos. 39 anos. E você é jardineiro e mecânico, né? Mecânico de alto? Mecânico a diesel. É, mecânico a diesel. Isso. Interessante, né? Caminhão. E o que você espera aí? Uma oportunidade aí de trabalho também pra você? Que alguém possa abrir as portas pra você? Ajudá-lo? É, quero trabalhar esse ano ainda, quero conquistar minha casinha. Aham. Entendeu? Minha preguiça, casas pegadinhas. É, e como você mencionou comigo aqui, faz, fez dois anos já que você está desempregado? Fez dois anos. E como que é pra você esses dois anos que você esteve desempregado? Só luta, só biquinho. Só biquinho, né? Só bico. Tem filhos? Tenho, mas tá tudo desempregado já. Mas hoje mesmo o que você precisa é de um emprego, né? Hoje eu preciso, pra mim eu preciso de um emprego. É, isso mudaria muito a sua vida hoje, né? Nossa, e muito, hein? É, né? Então aí você empresários, né? Que tenha uma empresa aí na área de jardinagem, roçagem, mecânico a diesel, que possa colocar mais um barbarense no mercado, né? E como se diz ao portal SB Notícias, está sempre pra rua e sempre conversando com todo mundo. O que que você pode falar? Dezessete anos de sofreio? Hoje eu não sofreio? Sofreio, dezessete anos você trabalhou lá? Dezessete anos de sofreio, dezessete anos de sofreio. Certo, aí ó. E tem experiência, né? É. O que hoje mesmo você precisa é de uma... Eu tenho até um telefone a marcar na cabeça minha do sofreio. Ah, é? Qual que é? Treco a cinco cinco, vinte e dois e vinte e seis. Também, né? Memória boa, hein? E aí, o que que você espera aí se surgir essa oportunidade aí, se Deus quiser, neste ano ainda pra você? Trabalhar e tentar conquistar o meu sonho. É, né? Ter minha casinha de novo, pra mim, sozinha. Certo. E você já tentou ir na casa do trabalhador também ou não? Eu já fui, eu levei uns coisas lá, só que a hora que eu tomei o serviço, a minha mulher ficou doente. Ah, é? Aí você... Fiquei dois anos cuidando dela. Você ficou dois anos cuidando dela e sem renda também, né? É. E o que aconteceu depois com ela? Ah, faleceu e eu fiquei sem serviço, sem nada. Tá aí. Você cuidou da esposa aí por dois anos, né? E hoje tá precisando de uma ajuda aí. Você que acompanha o portal SB Notícia, né? Tenta ajudá-los também. Sempre tem uma empresa aí que tá precisando aí de um mecânico a diesel ou jardineiro, né? Rossagem de grama também. E aliás, você já trabalhou em duas empresas ou mais, né? É, RCA. RCA você trabalhou, né? Muito bom. É isso aí. Teve lugar que você trabalhou de 2000 a 2010, né? De mecânico também. É. E hoje, como você vê essa mudança de vida pra você? Você esperava isso acontecer um dia? Por quê? De estar desta forma aí, precisando? Nunca? Eu hoje andei. Andou? Entregando currículo. Você entregou quantos currículos hoje? Ah, acho que uns dez, quase. Dez currículos, né? E a pé, né? É a pé. Tá aí. Pra quem souber de algum trabalho, como que faz pra entrar em contato ou deixar em algum recado em algum lugar. Ou pode deixar até comigo mesmo no celular que eu vou até você levar. O meu é 991 706721 e procura você também, né? E você vai estar sempre aqui pela praça, né? E hoje onde você vai dormir? Não sabe, né? Tá aí. Fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícia, Rádio Brasil, que acompanha os desafios que é viver na rua. Ou às vezes, dependendo aí de uma chance a mais de trabalho, que é importante. O trabalho, qualquer um que tem um trabalho já tá rico, né? Porque tem o que ganha, né? Sabe o que vai ser feito, né? Tem o salarinho, né? Conquistando a casinha, pra mim é o meu sonho, pra mim sozinho. Nem que você não coma um barraquinho. É meu, é pra mim. Perfeito. Fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícias, ponto com, ponto BR.